Aos fãs do programa Tergon e Society, todos os domingos, aqui na RedeTV, você fica sabendo tudo o que acontece em Rondônia e no mundo. Olha, o Tergon sempre traz reportagens importantes mostrando a cultura da nossa gente e as festas mais badaladas do Estado. Assista nesse domingo, porque o circuito mais badalado do mundo e a sociedade mais influente de Rondônia estão aqui no programa Tergon e Society. E nesse domingo, você vai ver a festa Personalidade em Evidência que aconteceu na cidade de Pimenta Bueno e São Francisco do Guaporé. Não perca, você que está aí assistindo Shop TV, o programa vai estar imperdível. É neste domingo, ao meio-dia, o programa Tergon e Society. Agora vamos falar também da revista famosíssima Evidência. Todo mundo sabe que a revista Evidência tem circulação em todo o Estado de Rondônia e a distribuição é mensal em todos os municípios, mostrando as pessoas que são destaque do nosso Estado e os profissionais e empresas de Rondônia. Olha, aguardem, porque muitas novidades na próxima edição traz um especial sobre o Dia Internacional da Mulher. Estará mostrando gente do Mato Grosso, Rondônia e Acre em suas páginas coloridas. Revista Evidência, leia no CIE. Fale com um dos consultores pelo telefone 3423-7209 ou 8407-4545. Você também pode ligar no 8475-3850. Revista Evidência e Tergon e Society são imperdíveis. Assista!